Kevin Nunes entra no combate Vamos lá, Sammy, vamos lá Desapareceu o Dominique O esperto Dominique foi lá direto do Cold Rose Queria receber o tag do Sammy Zen Que tá ganhando bastante o Sammy Zen nesse combate Lada O Finn Balor Clopline O Kevin Nunes tá querendo entrar, tá querendo entrar Tá pedindo o Kevin Nunes Aí do Sammy Zen Que bela terra segurada pelo pé do Sammy Zen Que finalmente escapa e vem o Kevin Nunes Ele, o Dominique E o Kevin Nunes entra com tudo, Roberto Principalmente em cima do Dominique, né? É o que todo mundo quer ver o Dominique apanhando Alegria dupla A entrada do Kevin Nunes e o Dominique apanhando E vai pra cima Fungindo o Dominique, tá vendo os bastidores A vantagem estava aberta Super chute do Kevin Nunes Desesperado ali, o Dominique tenta sobreviver Tá no corner Vai pra bola de canhão Quero um gol E esmagando o Dominique, pra fechar pode ser Faz o que Cauter permanece vivo Comeцо Egun geçou A gameplay ao fim dela r прир Toda vez Agora o Kevin Nunes percebeu Osso para o 1916 Golpe preparatório Preparatório na contagem, um, dois. Rápido o Fingalor. Slim Blade. Mais um golpe preparatório, o Fingalor mostrando que foi o primeiro campeão universal batendo o Jeff Rollins. Super chute do Kevin Owens. Mas ele está exausto. Pronto para entrar agora Cold Road. O braço está pedindo. Toca aqui, toca aqui. E lá vem o Cold Road. Do outro lado entra o Damon Priest. Cold Road agressivo, chute. Tapa no rosto. Usou o corner. Escapou do Damon Priest. Scoop slam. Olha lá, Randy Orton, o Vibora. Está nas cordas. Foi para o desastre, esqui. O chute, desastre. Um, dois. Uma bela sequência do Cold Road, mas conseguiu o kick-out do Damon Priest. E sequência do Cold Road. Mais uma vez nas cordas. Na segunda, opa, apareceu o Rippo. Rippo, Rippo. Rippo, Rippo. Estabilamento. Salvo ao Kevin. Finalizador do Damon Priest. Um, dois. Chegou na certa ali o Semizem. Agora entra o Dominique. Agora fechou o tempo. Briga entre os dois, que tem que sair. Gostando de jogar para fora do Ringo o Dominique. Se agarrou nas cordas. Apareceu o Semizem mais uma vez. E também nos braços. Tem muita sorte. Que coisa, hein? Opa, vou puxar briga. Ô, Zapata. Toda hora, hein, Zapata. Ela está pedindo para o Semizem dar um tapa na cara dela, o que seria a desclassificação do time do Semizem. E falta de campeonialismo. Não pode, não. Nem pensar. Nem pensar. Para cima. Acerta o Dominique nesse mortal. O combate agora continua. Connie Carter. No mergulho do Cody Rhodes para fechar. Dois e meio, eu não acredito. Mas tudo certo. Cody Rhodes não conseguiu fechar em cima do Daniel. O combate continua. Quer entrar. Quer entrar. O Kevin Owens. Mas foi puxado pelo fim de ela. Os dois começam a brigar. Nossa, de um lado. E do outro. O Rhodes conseguiu se livrar ali. O Fimbella continua. Enrolamento. Olha, bobeira. Um. Dois. E vale aqui entre Damon Priest e Cody Rhodes. Mais uma vez o Priest. Vem das cordas. Para o chute. Acabou se dando mal. Erro do Damon Priest. Continuidade para o Rhodes na contagem. Dois. Um. Tudo. O Dominique. Olha o Dominique fazendo bonito essa noite. Salvando a pele aqui do seu trio. O Padre continua graças ao Dominique. Obrigada. Dominique se livra. Do Kevin Owens. Eu diria o Dominique, hein? Destaque. Quem manda aqui sou eu. Tomou uma paulada do Sam Zayn. Vai para o outro lado. E lá vem o pontapé, hein? É, Lamaquique. No rosto do Dominique. Chance para o Stunner. Aqui que vale. Cody Rhodes. E o Damon Priest. Crossroads. No giro. Para fechar. Para fechar. E aí está. A vitória. De Cody Rhodes. Sam Zayn. E Kevin Owens. Grande combate para fecharmos o Raw.